Desfecho aqui do caso, né? Mais um andamento do caso, o Ana Hickman e do ex-marido dela. Advogado de Marcola assume defesa de Alexandre Correia contra Ana Hickman. Informação confirmada por Bruno Ferullo, advogado de Marcola, ao Metrópolis. Enio Murad deixou a equipe após receber ameaças pela internet. Olha, após o advogado Enio Murad deixar o processo de Alexandre Correia contra Ana Hickman por receber uma série de ameaças de morte, o empresário já tem um novo defensor. Trata-se de Bruno Ferullo, responsável pela defesa de Marcos William Camacho, o Marcola, líder do primeiro comando da capital, o PCC. A informação foi confirmada por ele mesmo, pelo advogado, ao Metrópolis na tarde desta quarta-feira. Além de Marcola, que é condenado a 330 anos de prisão e atualmente cumprindo pena na Penitenciária Federal de Brasília, ele também é responsável pela defesa de Nelma Kodama, doleira acusada de tráfico internacional e primeira delatora da Operação Lava Jato. Mudança na defesa de Alexandre Correia. Murad explicou o motivo de ter abandonado o caso. Ele que fala que recebeu várias ameaças de grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupados em desonrar a imagem dele e intimidar o comportamento dele. Ele afirma ainda que precisa se afastar do caso para que os responsáveis pelas ameaças sejam encontrados e que ele esteja isento nesse processo. Ele que diz que recebeu várias ameaças nas redes sociais e também pela internet.